Graça e paz, irmãos internautas. Sejam bem-vindos a mais um Informativo Celebra as Nações. Estamos diretamente do Templo da Glória de Deus. Estamos aqui hoje com a convidada evangelista internacional, Maria Lorena. Paz do Senhor, irmã. Deus abençoe. É um prazer ter aqui conosco. Prazer, irmão. Ela foi convidada pela organização do evento Celebra as Nações para ter uma participação. E com certeza a participação dela é de grande importância. Soubemos que a irmã vai participar do Celebra as Nações. Conte-nos um pouco sobre essa participação da irmã do evento. Pra nós é um imenso prazer. A alegria pela primeira vez. Missões é uma palavra que todo missionário almeja. Que missões é uma palavra de ganhar almas para Cristo. E eu sempre falo, jovens, aonde tem uma alma, tem uma obra missionária. E o primeiro encontro de missões vai ser o encontro pra nós ter uma nova experiência com Deus. Em ganhar almas para Cristo. Que benção. Conte-nos um pouco de como começou esse chamado na vida da irmã. Em missões. Porque sabemos que a irmã é uma grande evangelista. Que já viajou o mundo inteiro, podemos dizer assim, fazendo missões. Conte-nos um pouco dessa experiência que a irmã tem. Antes de eu ser convidada pra evangelizar, ganhar almas. Eu tinha um encontro com Deus. E Deus, Ele falou abertamente. Uma palavra que até hoje eu trago guardada no meu coração. Deixa tudo e todos. Eu te quero só pra mim. Quando Deus falou essa palavra, eu já entendi que o chamado do Senhor era pra obra missionária. Quando eu fui convidada pra começar a evangelizar pelo pastor Lorival, pela cantora Débora, pelo próprio missionário. Nosso saudoso missionário. Que abriu as portas. A primeira viagem foi para um país muito árduo. Foi para a Índia. Quando eu fui para a Índia, a chegada no país da Índia me chocou. Porque eu imaginava que na Índia seria uma grande igreja. Seria uma grande multidão. Que eu pregava no Brasil. Sempre diante de muita gente. Multidões. Ganhando muitas almas. Mas quando eu cheguei na Índia, era uma igreja no fundo de um hotel. Era um quarto de um hotel. Ao chegar e contemplar o pastor e a sua esposa, a minha alma, ela se comoveu. Eu senti um desejo dentro de mim em fazer algo pela obra missionária no país da Índia. Que bem. E coloquei no meu coração em trabalhar. Em oração e jejum. E Deus fez uma linda obra no país da Índia. Que lindo. Então o primeiro país que a irmã foi, foi a Índia. E grandes coisas o senhor fez lá? Foi. Deus foi grandemente glorificado. O segundo país, Eu fui para Angola, no país da África. E era o tempo da guerra. Que havia aquela guerra terrível no país de Angola. Ao chegar que eu deparei com a situação, com o sofrimento dos pastores, O sofrimento dos membros, Dos jovens, Eu senti uma grande responsabilidade Em me consagrar mais, Em buscar mais a presença do Senhor. Porque eu senti a necessidade De Deus ser glorificado No país de Angola. Glória a Deus. A irmã se dispôs E o senhor usou grandemente a vida da irmã. Abrimos muitas igrejas E entramos numa campanha De 70 dias de oração e jejum. Nós entregávamos só as 18 horas. Foi aonde começou A guerra Diminui A ponto que hoje Nós vemos O país de Angola Ter paz. Glória a Deus. A irmã se dispôs E o senhor usou a vida da irmã. Hoje Eu tenho uma palavra Para todos os missionários. Nunca olhe para a distância Para a dificuldade. Mas o nosso alvo é almas. O alvo de um missionário é almas. É almas. E nunca vá por emoção. Porque todos que vão por emoção Não aguentam as batalhas. A batalha de um campo missionário é harto. São batalhas de responsabilidades. São batalhas de lágrimas. Porque não é fácil arrancar uma alma Das garas do inimigo. Nossa. Só de pensar que a irmã foi Primeiro teve uma renúncia, né? Total. Porque para fazer missões tem que ter uma renúncia, né? Tem que ter um chamado E uma renúncia total. Que o senhor disse Te quero longe de tudo E longe de todos. E realmente a irmã Ouviu a voz do senhor E foi fazer missões. Foi aí Atender o índio do senhor. Quando a direturinha me chamou Eu não tive dúvida. Eu sabia que este era o chamado do senhor. Que bênção. Deixa um convite para todos os celebras nações. Você que tem um chamado de missões. A tua alma Ela queima de desejo De estar em campos missionários. A primeira palavra que eu te deixo Renuncia a tudo. Abraça o chamado do senhor. Cumpra com o índio do senhor. E Deus jamais irá te desamparar. Com esses anos todos Que eu tenho em campos missionários. Deus nunca me abandonou. Deus nunca me desamparou. Deus nunca me deixou só. Ele sempre esteve comigo. Deus abençoe a irmã. Amém. Por ter se disponibilizado. Vim dar um convite a todos. Deus que abençoe a todos. Você que é jovem. Você que tem um chamado de missões. Esteja neste sábado dia 6. O dia das missões. E o nome do senhor será grandemente glorificado Sobre a tua vida. Fiquem todos na paz do senhor Jesus. Paz do senhor Jesus. Deus abençoe a irmã. Fica com Deus. Amém. 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 Amém.